E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star E hoje eu estou finalmente trazendo o vídeo prometido do Mukai Muita gente me perguntando aí nas minhas últimas lives de Kofas Como é que eu faço o spam dos ataques do Mukai? Como é que é possível? O que eu tenho que fazer? O que precisa? Bom, muita gente vem me perguntando isso Eu até expliquei na última live lá, mas eu acho que não foi uma explicação muito boa E eu ainda recebi pedidos no grupo de Whatsapp aqui e nos comentários Perguntando sobre como fazer o combo do Mukai Então sem mais delongas, vamos aqui direto para o que importa Deixa eu só dar uma baixadinha no som aqui do jogo rapidinho Só um tiquinho aqui e bora lá Vamos aqui agora primeiro, vamos primeiro ver aqui o perfil do Mukai né galera Bom, já chegamos aqui né O Mukai foi um personagem que deram de graça aí Quando chegou a nova era do King of Fighters All Star Eu chamo de nova era a era dos Ultimates né Que é o personagem aí Ele foi dado gratuito já no Despertar 5 Então foi fácil colocar ele no Despertar 9 aí Durante o evento da saga do KOF 2003 Que nós tivemos aí já tem alguns 3 meses atrás no máximo Enfim, então eu vou dizer para vocês Vou ser honesto com vocês Eu não botava muita fé no Mukai Eu achava que por ser um personagem gratuito ele era ruim O dano dele não era bom, etc Acho que para mim ele foi só um presente mesmo para quem é veterano E para quem está começando o jogo aí né E não surtar a cabeça aí com os personagens Ultimates logo de cara Foi uma boa jogada da Nef Marble Já dá um personagem full Apenas para amenizar um pouco aí né Fazer um controle de dano aí mais sofisticado Mas enfim Mas depois que eu comecei a jogar a colaboração do X Fighter 6 E comecei a forçar o meu caminho no topo da Torre das Ilusões Eu percebi uma coisa interessante né Eu aprendi a jogar com ele né Vamos assim dizer Eu entendi como é que ele funcionava Que eu resolvi ler as skills dele E então saquei aqui né Um detalhe, uma coisa interessante E eu já tinha visto antes né Pessoas no grupo né No Discord não oficial do Kofaz Falando aí né Uma maneira certa de se jogar com o Mukai Só que eu não tinha dado muita atenção na época né Então eu lembrei Voltei lá no grupo no Discord não oficial Dei uma lida ali né E então eu entendi melhor ainda né E depois eu li aqui obviamente de novo E saquei com o que era que precisa ser feito Beleza O que precisa Bom, começando pelo set de carta dele aqui ó Eu tô utilizando o set de carta do Kof 2003 mesmo Você pode usar qualquer outro set de carta Que beneficie o Mukai Por alguma razão o Mukai não tem tanto CP Que nem os outros personagens né PC, CP Diferente do jeito que você fale Se a gente olhar aqui Por exemplo minha câmera tá com 4 milhões O Ken 4 milhões O Ash 3 milhões etc O Mukai né Mesmo despertar 9 Ele fica apenas no 1 bilhão e 600 aqui Né De poder Não sei se eu fiz alguma coisa errada Se tem algum outro buff aqui Que eleve ele pra cima de 1 milhão Né Se tiver Deixa aí nos comentários O que vocês fizeram Pra elevar o CP dele O meu só fica preso Em 1 milhão e 600 aqui né Mas assim Não é importante O CP não é importante Nem o PG Né Mas eu tô apenas dizendo aqui né Que mesmo usando esse set de carta Totalmente buildado Pra personagem de defesa Ele ainda assim não tá né Com o CP muito alto O que eu acho estranho Em comparação aos outros personagens Enfim Esse é o set de cartas Essas aqui são as pedras Como vocês podem ver Tá faltando uma pedra lunar aqui pra ele né Eu tenho que colocar alguma coisa aqui Que ajude ele Né Deixa eu ver A gente tá com a máquina Eu não cheguei a fazer uma terceira dessa né Porque se o Magaki tivesse colaborado né Nas invocações Talvez eu teria aqui Umas pedras aqui pro Mukai Mas isso não vem ao caso né Posso colocar qualquer outra coisa aqui Depois que beneficia as skills dele Mas enfim Qual que é o lance aqui né Os plugins também pode até ajudar um pouco né Mas assim Esses são os plugins que eu estou utilizando no momento né Pra quem quiser saber O que eu tô utilizando Tô usando esse pod 85 tempo de conversa Que aumenta 2.101 de inércia Como vocês podem ver aqui né Tô utilizando promessa do broto aqui Que aumenta inércia também E o ponto de saúde E a filha dano de finalizadora É Eu tô usando o desejo do esquilo né Pode ser entre 3 roxo aqui né Que aumenta o ataque E mais uns danos de habilidade aqui Como vocês podem ver Estou utilizando esse aqui também Que aumenta 22% de dano fantasma De habilidade de agarrar E 33% de dano fantasma De habilidade de explodir E aumenta a defesa dele Ou seja Isso aqui ajuda bastante Porque o Mukai tem tanto a habilidade de agarrar Quanto a habilidade de explosão né E aqui tô utilizando esse pod 85 aqui também Que ele aumenta aqui um pouco a inércia De penetração Dependendo de alguns fatores aí Né E assim de dano Dano da ativa 2 Que é o que a gente vai mais usar também Então esse é A minha build aqui Com o Mukai Tá certo gente Se você tem uma build melhor aí Deixa nos comentários Que até eu vou copiar Mas enfim Os núcleos dele Obviamente tem que estar todos desbloqueados E os núcleos que eu estou utilizando aqui Pra eles são esses daqui Eu deixei essas duas habilidades aqui No máximo né Habilidade 3 e 2 A 1 ficou no 4 E isso aqui não precisa né E tá tudo evoluído né Tem que estar desse jeito aqui Beleza? Agora vamos entender as habilidades dele Né Vamos já ler aqui A quebra suprema fantasma Pra gente já entender aqui Redefine recarga de habilidade ativa ao usar E ganha um escudo supremo Que absorve dano normal E fantasma equivalente a 100% da própria defesa Por 6 segundos ao usar Dependendo do patamar Pode ser aprimorada para mudar de alvo Aumentar a duração ou valor cumulativo Escudo supremo no patamar 1 110% da própria defesa Duração 4,2 segundos Patamar 2 O escudo supremo é dado a todos os outros entregantes da sua equipe Repatamar 3 Escudo supremo 220% da própria defesa Certo? Agora nós vamos ver aqui Ativa 2 Que é o que a gente vai utilizar bastante Aumenta o dano recebido pelo alvo em 100% Por 14 segundos ao efetivar uma habilidade Causa dano de físico Equivalente a 5000% do ataque ao alvo Ao efetivar uma habilidade E ativa 3 dele aqui ó Proteção de rochas tortuosas Como vocês podem ver Usar o botão ativa a habilidade E permite o uso de proteção de rochas furiosas Por determinado tempo Ou seja, ela tem uma segunda função Já vamos ler a segunda função Ganha hiper armadura Por 5 segundos ao usar Altera o ataque básico Para arremesso de pedra Que nem o Psyche faz E causa dano físico equivalente A 1000% do ataque A cada vez que a sua habilidade É efetivada em inimigos próximos Agora apertando o outro botão aqui ó Proteção de rochas furiosas Quando está ativada Usar o botão ativa a habilidade imediatamente E altera para a proteção de rochas tortuosas Ou seja, volto para a skill anterior Remove o efeito da habilidade de proteção de rochas tortuosas E torna-se gigantesco por 5 segundos ao usar Enquanto gigantesco Sua defesa aumenta em 150% E aumenta o dano de ataque básico em 1000% por 5 segundos ao usar Beleza Agora nós vamos aqui para as habilidades de passiva dele Instinto de batalha Ao início da batalha aumenta o ataque em 100% da defesa Quando gigantesco a recarga da ativa 2 é redefinida Ao usar o último ataque básico arremesso de pedra Quando gigantesco o dano de ataque básico aumenta em 1000% por 3 segundos ao utilizar a ativa 2 Vamos até ler as outras duas ativas dele aqui Apenas para a gente ter uma noção completa do Mukai Aumenta a defesa em 10% Até 50% por 10 segundos quando atacado Aumenta a defesa de todos os integrantes da equipe Exceto o próprio em 50% da defesa Por 10 segundos ao usar a ativa 3 E a vontade inabalável dele imune é patrificar, medo, choque, veneno, etc Tá, então vocês podem ver aqui que enquanto ele está gigantesco A recarga da ativa 2 é redefinida ao usar o ataque básico arremesso de pedra Então é isso que nós precisamos entender aqui Vamos utilizar a skill 3 Né, duas vezes Então nós vamos utilizar a quebra fantasma A quebra suprema, né O impulso supremo, sei lá qual é o nome aqui Acho que é quebra, acho que é impulso supremo Vamos utilizar aqui o despertar fantasma E então ativar a skill 3 e espamar a skill 2 com ataque básico Então esse é o processo que nós vamos fazer aqui Né, vamos dar uma olhada agora como é que funciona em jogo Pra vocês entenderem melhor Muito bem Estou aqui no modo história Nessa batalha que a gente tem que lutar com o Kusanagi E a gente precisa usar o finalizador pra matar ele Né, e ele não morre enquanto a gente não usa o finalizador Né, então deixa eu só baixar um pouco mais o som aqui Né, que tá meio alto, né Ok Ele chamou o K-Masters aí, ó Né, então enquanto ele estiver imune a dano Vamos fazer aqui os nossos testes O que nós precisamos fazer? Primeiro de tudo a gente precisa da... Não fala? Da nossa quebra fantasma ali, né Nossos núcleos ultimate ali ativados Então a primeira coisa que vamos fazer é ativar a skill 3 Que vai ser as pedras Depois ativar de novo pra ficar gigante Então a gente faz a quebra fantasma E ativa as pedras de novo Aí como vocês podem ver... Ô porcaria Ele arremessa as pedras aí, ó Como vocês podem ver Quando ele tá nessa fase aqui Tá certo? Beleza Vamos repetir aqui de novo agora Pra gente voltar ao normal Sem o K-Masters atrapalhar ali, né Que tava no automático E ele invocou o K-Masters pra ajudar Né Vamos voltar aqui de novo Vamos repetir o processo mais uma vez Vamos esperar aqui, né A... A nossa quebra fantasma aqui, né Olha ali, ó Os 10 segundos que precisa E repetindo A gente ativa a skill 3 uma vez Ativa de novo Usa a quebra fantasma E aí a gente ativa as pedras de novo Pra ele ficar com as pedras enquanto gigante Vamos lá de novo Ativou Gigante, filou Gigante com as pedras Assim ele arremessa as pedras na cara do oponente Como vocês podem ver aqui, ó Beleza O que a gente quer é o seguinte A gente ficar gigante Com as pedras Aí a gente vai segurar o ataque básico E apertar o Y Tá vendo? Né Y, no caso É o controle que eu tô usando aqui do Xbox Como vocês podem ver Né Quando eu ativo Vamos supor assim Quando eu ativei a pedra Já estando gigante E ativei as pedras do Kumukai mais uma vez Aquela pedra que fica em volta dele E que muda o ataque básico dele pra arremessar a pedra O que que eu faço? Eu seguro o botão do ataque básico Que é esse aqui O verde aqui O A do Xbox Eu seguro esse botão Né E a skill 2 É o Y Aqui do Xbox Vocês estão vendo aqui É o Y Então eu fico Esmagando o botão desse jeito Eu seguro o ataque básico E fico apertando o Y Infinitamente Até acabar o tempo de duração Se vocês prestarem atenção aqui Tem uma barra Caramba Deixa eu fazer aqui Tem uma barra De tempo aí Enquanto as pedras estão ativadas É nessa duração aqui Que você tem que utilizar O spam do ataque dele Tá certo? Né Ok O tempo ali tá subindo Então De novo Ativei Ativei de novo Ficou gigante Quebra fantasma Segura E Ó Y Y Y Acabou Quando ele parar de arremessar Quando ele parar de fazer a skill 2 Você aperta de novo Fica gigante Aperta uma terceira vez E vai E continua Ó De novo E vai Quando ele começa a arremessar a pedra É porque acabou o tempo Da forma dele gigante Né A forma dele gigante Dura apenas 5 segundos Então vocês tem que estar atentos a isso Se o Mukai Parar de spamar a skill 2 É porque ele diminuiu de tamanho Então ele precisa ativar De novo Os efeitos aqui Vamos lá Ativou Gigante Quebra fantasma Gigante E vai Ó Ficou pequeno de novo Ativa de novo Tá 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 Ó Ó Ficou pequeno Opa galera Eu fiz o finalizador dele Mas enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Que tem como se fazer Até mesmo Com a quebra suprema dele Né Vamos mostrar a quebra suprema A quebra suprema É a segunda skill dele aqui Que dá o escudinho lá Que a gente virou Que é essa aqui Essa azulzinha aqui Dá pra gente usar ela também Vou mostrar pra vocês Vamos supor Vocês usaram aqui O despertar fantasma Acabou o tempo Despertar fantasma Ao invés de você esperar Doze segundos de novo Você pode usar A quebra fantasma Então do mesmo jeito Ativa Porcaria Ativa Fica gigante Usa esse daqui Aperta de novo Ó De novo Você tá com o escudinho E pode usar a skill também Né Mas é claro Você pode até combinar as duas Pode dar um dano até melhor Mas eu costumo deixar O outro ali Como um uso de emergência Né Como vocês podem ver aí Ó Acabou aqui ó Usa agora ó Tá vendo Então é assim que eu faço Né Pra facilitar a explicação Eu estarei deixando aí Na tela né Os botões que eu aperto Né Skill 1 Skill 3 Skill 3 Skill 2 Skill 3 Vou deixar os botões aí na tela Mostrando o passo a passo Pra vocês Vamos dar de novo aqui E repetir E vamos repetir de novo o processo Pra vocês entenderem como é que faz Vocês podem utilizar essa luta Do Kusanagi aqui Já que ele não morre Se você não fazer o finalizador Vocês podem usar essa luta aqui Pra treinar Já que apenas o Kusanagi É um inimigo só E você tem melhor visão Do que tá acontecendo na sua tela Né Então vamos lá de novo Vamos esperar aqui os 10 segundos Né Pra gente fazer A pulsada técnica Passou 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 Beleza Então ativa Ó De novo Pera Enquanto o timing estiver rolando É o tempo que você pode fazer Ó De novo 1 2 3 4 Ó De novo Você tem que tá gigante Acabou a forma gigante Ele não ataca mais De novo É porcaria Que eu fiz errado Mas enfim Pra vocês verem É fácil de fazer É claro É No controle É mais fácil Tem como fazer no celular? Tem Tem como fazer no teclado? Tem É possível Obviamente Vai depender de qual é A melhor forma de vocês jogarem Né No celular Eu acredito que o melhor tipo De jogar Seja o tipo A Que vocês vão ver aí Que é esse tipo de botão Na tela Que vai ficar mais fácil Pra vocês segurarem Um botão ali O de porrada O de porrada Enquanto você aperta Skill 2 Skill 3 Skill 2 Então dessa forma Vai ser fácil Né Não sei Não sei como é que vocês estão Jogando no celular Mas eu acredito que essa formação Seja melhor Né O tipo B Vamos ver o tipo B aqui Não sei se o tipo B Seria bom Porque aqui ele tira o botão de ataque Pra você apertar Qualquer botão Qualquer lado da tela Vai ser ataque normal Então não sei se essa formação Seria boa também Vai depender de como é que você joga Formação 3 Né Tipo C aqui Que é essa formação aqui Né Eu acho que é a mesma coisa ali Só que uma leve diferença Né Fica uma leve diferença Mas eu No PC eu uso o tipo D Né Que assim a tela fica mais limpa Os botões ficam ali embaixo E fica mais limpo Pra mim ver O jogo E eu creio que seja melhor Pra vocês que estão assistindo também Ver com mais clareza A minha tela de jogo Tá certo Então vou fazer Um pequeno demonstração Pra você Como é que ele funciona Né Nos patamares mais altos Aí né Tipo na torre das ilusões No plugin plant Etc Até mesmo alguns postos Vou testar Pra vocês darem uma olhada Tá certo pessoal Então bora lá Para as gameplays de teste Só pra vocês verem Como é que é Como é que ele se sai Nesses modos aí Ok Aqui na plugin plant Como vocês podem ver O Jamie Tá como líder Etc e tal Né Mas nós vamos utilizar Aqui o Mukai Pra fazer a maioria Das brincadeiras aqui Lembrando que Se você tiver O Jamie E a Yuri Acima do Despertar 5 Vocês vão fazer Um estrago maneiro Aqui no negócio Ou o Akuma Pra quem tem o Akuma Também é acima Dos Despertar 5 e 6 da vida Né Vamos lá Tô vindo aqui Usando o Mukai Como vocês podem ver Vou fazer o mesmo esquema Vou esperar aqui O meu temporizador Aqui rolar Ok E aí eu vou começar A brincadeira Aqui ó Começar a zona aqui Olha como é que ele Passa rápido Isso daqui Olha como é que ele Passa rápido Tá certo que tem Alguns babacas Aqui na torre das ilusões Na plugin plant Que ferra os esquemas Mas se você manter Com cuidado Aqui as coisas Você consegue Passar de boa Né Obviamente né Abusa do finalizador Né Pra salvar o tempo E o finalizador Também ajuda A recarregar A sua quebra Fantasma Olha lá Olha que maravilha Sempre tem uns Caras aqui Que demoram 10 anos Pra morrer Também né Sempre tem uns Caras que demoram 10 anos Pra morrer Aqui Mas eu vou Continuar aqui Pra vocês verem Como é que é o dano Dele no boss Também Pra vocês terem Uma noção De quanto Que ele tira No boss Vocês podem utilizar O Jaime Também Pra dar uns Buffs de ataque Aqui nos inimigos Também Mas o Jaime Ele funciona mais No modo automático Né Ele tem Núcleos Que beneficiam Ele no modo automático Né Então vai depender De vocês Você vê aqui Como é que ele vai Se agir No modo automático Ele até causa Mais dano No modo automático Isso que eu achei Engraçado Deixei no alto Ele aí Né Tem muita gente Que tá farmando No modo alto Com o Jaime Porque ele tem Esse benefício Inclusive Eu coloquei Aqui Deixa eu colocar Os golpes Do cara Aqui Né Pra ele ficar Mais forte Né Deve ficar Até mais forte Aqui Né Mas enfim Isso aqui é só Pra mostrar Mesmo Né Que o rapaz Aqui é forte Voltando aqui Pro Mukai Agora O Jaime Ele dá Alguns buffs Aí Que são bons Né Pra melhorar O dano Dos outros personagens Né Da equipe Ok Vamos agora Pro final Aqui Vocês podem Ver Pegando todo mundo Aqui ó Causando um dano Excelente Né Ele acerta Todo mundo Com essa pisada Dele Por quê? O que ele tá fazendo? Enquanto você tá Segurando O botão De ataque Básico E spamando A skill O Mukai Ele tá Arremessando A pedra Ele tá fazendo Essa animação De pedra Ao mesmo tempo Que ele altera Com a animação Dele dando A pisada Do pilar Então você tá Fazendo combinação De ataque básico Com ativa 2 Ataque básico Ativa 2 Ataque básico Ativa 2 É isso que ele tá fazendo E é isso que Transforma Né Ele num personagem útil Pra caramba Né Porque ele tá Aplicando dois tipos De buff aqui Ele tá aplicando O buff de De dano De dano físico Com mais o 100% Da skill dele 2 Né Da skill 2 dele Vamos ver A Lúcia Pierna Vamos dar uma olhada Como é que a gente sai aqui Usa o finalizador Né Pra vocês pegarem Um 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 Ó a vida da mulher Caindo rápido Aí ó Vai cair mais rápido Quando a gente matar Esses intrometidos Aí que tão com ela Ó Os intrometidos Já foram embora Já Ficou só ela agora Ó a vida dela Caindo rapidão Vou fazer de novo O finalizador aqui Sempre usa O finalizador dele Pra comprar mais tempo Viu gente Né Aí ó Vai resetar rapidão O negócio ali ó De novo E vai Spama Ó Ó a vida do bicho caindo Ó que delícia De novo Um Dois Três Quatro Ó Maravilha Isso aqui é muito bom Funciona Que é uma beleza Funciona Que é uma beleza Que é uma beleza De novo Ó de novo Ó Um Dois Ativa Ativa de novo Tá Vai um Dois Ó Ó a vida dela Ó que maravilha Ó que maravilha Ó que maravilha Você mata qualquer boss Com essa skill Do Mukai Aqui Usando o outro negócio Aqui ó A quebra A quebra Fantasma dele ó Matou Passou o estágio Entendeu? Vamos ver aqui os plugins Que eu peguei ó Vamos ver 51 Dano de habilidade Etc Nada de interessante 107 Defesa Mais tanto 97 Mais defesa Fantasma 87 Dano causabilidade Explodiu Enfim Não pegamos grande coisa Mas vocês viram aqui Que esse spam do Mukai Ajuda vocês a passarem Muito mais fácil Né Então é isso aí Ok Em relação A torre das ilusões Funciona Sim funciona Mas na torre das ilusões Nós temos uma Caralhada De inimigos Ali Te atacando ao mesmo tempo Então eu já vi muita gente Não utilizando esse método Esse spam do Mukai Porque é perigoso Vou usar aqui Como por exemplo De referência aqui Né Não sei Acho que o estágio Que eu estou usando lá É Não sei Deixei na torre das ilusões Mesmo Pra gente fazer o teste Vou tentar explicar pra vocês O que acontece Pra vocês verem Como é efetivo Mas também pode ser perigoso Que nem o spam Do Ash Crimson Se você estiver lançando Esse spam Enquanto os inimigos Estão spamando Aqueles poderes chatos Que te atordoam Você fica muito vulnerável Então o que o pessoal Que joga de Mukai Na torre das ilusões Pelo menos Onde eu assisti O que eles costumam fazer Eles não utilizam Esse spam dele Assim quando tem Muitos inimigos na tela Especialmente aqueles mais fortes O que eles fazem Eles usam A habilidade do Mukai Que De ficar explodindo Nas pedras Ele fica tipo Ficando gigante Ficando pequeno Ficando gigante Ficando pequeno Isso causa dano em área Então é um spam Que eles utilizam aqui Que é mais seguro Pra essa situação Tipo assim Deixa eu fazer aqui De novo Pra vocês verem Fazer com O negócio ativado Aqui Né Eles ativam aqui Aí fica Eles ficam Eles ficam fazendo isso Ficando pequeno E grandão Gigante Pequeno Eles fazem Esse spam aqui Né Por causa disso Por causa disso Se o cara Não te acerta Esse poder Você fica tonto Né E do outro método Do Mukai Você com certeza Vai ficar tonto Várias vezes aqui Por causa do spam Esses inimigos Então o que Que é aconselhar Vocês fazerem É eliminar Esses inimigos Que soltam Esses poder E aí você Spama O negócio aqui De novo Esse maldito Do caramba Aqui Morreu ele Aí agora Você spam Do outro jeito Ô maldito Até mostrei O cara errado aqui Mas enfim Acho que deu Pra vocês entenderem Né Que na todas as ilusões Vocês tem que tomar cuidado Assim como vocês tem que Tomar cuidado Com o Ash Crimson Meu Deus Esse cara não morre não Tem que vermelho Né A falta de um elemento Personagem azul O que que faz Na vida da pessoa Né Fica esses caras Eternamente Sem morrer aí Pelo amor de Deus De volta pro Mukai O Mukai tá quase morrendo Fazer o que O finalizador dele Né Tem esses Essas aranhas Chatas Dos infernos Aqui ó Até dá pra você Fazer o spam Dele normal Aqui Quando não tem Aqueles inimigos Spamando poder Né Aí dá de boa Dá pra fazer de boa Né Mas quando tem Esses caras chatos Aqui aí fica difícil Por exemplo Até morrer Né Então esse golpe Esse spam dele É bom Mas se tiver inimigos Que spamam poder Que te atordou Ou que te Estunam Você vai Ficar muito Vulnerável fácil Você vai morrer Mais fácil Que em todas as ilusões Então Vocês tem que Usar estratégias Diferentes Vocês podem Spamar Mas eu recomendo Sempre eliminar Primeiro esses inimigos Que te atordou Ou te congelam Ou te petrificam Etc Antes de fazer esse spam Porque você fica Muito vulnerável Enquanto você tá Atacando com ele Porque você vai tá ali Repetindo a mesma skill Você não vai ter defesa Nenhuma Então inimigos Que lançam projéteis Magias Etc Vão ter grande Vantagem sobre você Isso também Acontece com o Ash Crimson Assim como também Acontece com o Psyche Então você tem que ter Cuidado O máximo cuidado possível Quando você tá Utilizando na torre das ilusões Beleza? Ok Vamos aqui no Colossal Agora Pra mostrar pra vocês Funciona na Guild Rage Normal também Mas eu vou mostrar Apenas o Colossal Pra vocês verem Que dá pra spamar O quanto você quiser Esse troço também Nos chefes E funciona também No Aegis Mode Mas é recomendável Ter um Aegis Que beneficie O Mukai aí Que não tem sido o caso Né? Eu devia ter esperado Aqui né Os 10 segundos Mas enfim Fui afobado Esperar aqui rapidinho Já fez tudo errado aqui Mas enfim ó Você pode spamar Tranquilamente Que não vai ter Perigo nenhum Ó de novo Espamando de novo Então funciona Em qualquer inimigo Esse spam dele Né? Ajuda bastante Porque você aumenta O dano De golpe normal Dele com facilidade De ataque físico Dele no caso Né? Vamos usar o finalizador Aqui só pra zerar O contador Ali Vamos nice De novo Ó Um Dois Ó Voltou a ser pequeno De novo Tem que estar sempre Prestando atenção No tamanho dele Se ele voltar A ficar pequeno Você tem que fazer A possibilidade Pra ele ficar gigante Ó Até dá pra causar Um bom dano Aqui no No imortal Aqui Se você tiver Outras estratégias É claro No colossal Enfim Deu pra entender Né gente? Então é isso pessoal Né? Esse é o vídeo Do Mukai Que eu queria trazer Pra vocês Né? Explicando o combo dele Eu sei que tem gente Que já sabia Desse combo Sei que tem youtubers Que provavelmente Já mostraram esse outro combo Aí os youtubers gringos Outros youtubers brasileiros Mas eu recebi realmente Muitos pedidos aí Da galera que me acompanha Aqui Pra ensinar a fazer Esse combo do Mukai Então eu espero Que pra essa galera Aí tenha ajudado Né? Tenha lhe dado Uma noção De como utilizar O Mukai De forma melhor Já que ele foi Um personagem gratuito Né? Aos que me perguntam Se eles vão fazer Rerun do Mukai Eu não sei Até o momento Eles não fizeram Nenhum rerun De personagem Ultimate Então não sei Ataque principalmente Tenho utilizado Tenho utilizado ele Bastante Na torre das ilusões E obviamente Eu tenho usado ele Principalmente Pra plug and plant Pra poder ir mais rápido E matar os bots Mais rápido também Na companhia Do Luke ali Né? Que nem eu falei Se vocês tiverem Ali o Shen Ou a Juri Ali evoluídos Além do Despertar 5 Com certeza Essa formação Aqui do time host Vai ser Ainda muito mais Poderosa E superior Né? Então é isso pessoal Então se vocês Têm alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que estarem respondendo Assim que possível Como eu falei Né? Durante esse vídeo Vai ter aí A edição Né? Mostrando Os comandos Que eu utilizo No meu controle Pra vocês poderem Fazer igual Seja no controle Seja no celular Ou seja no teclado Ou onde mais Vocês jogarem Tá certo pessoal? Então isso É tudo Espero que vocês Tenham gostado Aproveita e deixa Um like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha esse vídeo Aí pros fãs de Kofaz E amigos Né? Também E também os fãs De King of Fighters Aí no geral Tá certo? Agradeço a todos Que assistiram até aqui E nos vemos Até a próxima Falou!